A Sessão da Tarde é famosa por exibir clássicos que não cansamos de ver, mas, como tudo que tem o seu auge, podemos dizer que a era de ouro da Sessão da Tarde foi nos anos 80 e 90. Então, vamos despertar a nostalgia que existe dentro de nós e ver como estão alguns protagonistas dos filmes mais exibidos na Sessão da Tarde. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais!